Música Música Muita coisa para conversar hoje e como diziam os antigos, está na hora da onça beber água. É aquela hora de você definir realmente o que você quer. O Bahia tentar vencer essa partida aqui na Fonte Nova e o Vitória tentar um jogo extremamente importantíssimo, que é um confronto direto, ganhar lá em Campinas. Esperamos que os dois consigam êxito. Um abraço para esse amigão que está aqui do meu lado, que você vai apresentar agora. Agora. Primeiro eu vou mandar um beijo para o Berg, que é nosso telespectador ali, de todos os dias. Beijo, querido. Das Bach, obrigada pelo carinho transmitido, viu? E está aqui hoje também para ajudar nesse bate-papo, ele que é fera, é do coração. Roberto Passos, bom dia. Bom dia, Juta, telespectadores da Band. Como sempre é um prazer enorme, né? Estar aqui ao lado do meu grande amigo Edmilson, também um profundo conhecedor do futebol. E estamos aí para debater as coisas de Bahia e Vitória, Libertadores. Tem um vasto assunto para tratar. Isso, não falta tema, viu? E o papo já começou bem aqui antes, nós, nos bastidores. Estamos de volta ao vivo com os donos da bola para você. O Vitória, como eu já falei, tem um confronto difícil contra a Ponte Preta. Os dois aí buscando a permanência na primeira divisão. E claro, torcedor confiante de que vai dar certo. Em menos de duas semanas, o Vitória vai ter o seu 2018 definido. Se permanece na Série A ou cai para a segunda divisão. A gente não está pensando daqui duas semanas, a gente está pensando nessa semana, que é uma semana fundamental, um jogo decisivo contra a Ponte Preta lá em Campinas, onde a gente precisa sair vivo e trazer para dentro o barradão para que a gente aí sim decida o nosso futuro dentro do Campeonato Brasileiro. E para ter um Natal e uma virada de ano mais tranquila, os jogadores não pensam em outra coisa a não ser os dois últimos jogos que faltam. Mas antes do Flamengo tem a Ponte Preta, adversário direto na briga contra o rebaixamento. Vai ser um confronto de muita imposição, claro que tem o aspecto tático e técnico da partida, mas vai ser uma partida carregada de tensão e quem estiver mais preparado e quem conseguir controlar mais os seus ânimos, o seu lado psicológico, do meu ponto de vista, é o que vai levar uma certa vantagem, né? E não dá para escapar da matemática nessa altura do campeonato. Torcida e jogadores estão fazendo as contas. Então, calculadora na mão para tentar se livrar da Série B no ano que vem. Uma derrota do Havaí, uma derrota do esporte, com uma vitória nossa, praticamente nos tira da zona de rebaixamento. É isso. Contra a Ponte, Mancini pode ter todos os jogadores à disposição. Caique Sá estava suspenso e retorna. Juninho deu voltas ao redor do gramado e William Farias está de volta. O volante não entra em campo desde o dia 8 de julho, contra o Atlético Goianiense, ainda no primeiro turno. Agora é decisão. E é importante todo mundo inteiro num momento como esse. A gente espera conseguir controlar os ânimos de todo mundo e fazer uma grande partida lá em Campinas, né? E o nosso retrospecto tem sido bom. Então, vamos se apegar naquilo que é bom para que a gente consiga chegar e chegar bem lá em Campinas e bem preparados. Vamos lá, gente. Vai ter pressão de todos os lados lá em Campinas, né? O Vitória tem que tomar muito cuidado, ser bem criterioso, qualquer detalhe vai ser decisivo aí nesse jogo. Ter tranquilidade, saber trabalhar o psicológico, que é o jogo da vida para um ou outro. Nesse momento, Ju, é mais importante que qualquer outra coisa, o lado psicológico. A comissão técnica tem que trabalhar muito, muito isso aí. mostrar aos atletas que o próprio histórico, depois da chegada do Mancini, tem que dar credibilidade a eles, porque jogando fora de casa, o Vitória tem ido muito bem. E é um jogo decisivo. A pressão vai ser fortíssima. Ali dentro do Moisés e do Carelli, não vai ser fácil. Mas os jogadores têm que ter a maturidade e a confiança e o espírito de decisão. É fundamental num jogo como esse, porque é a decisão. Se o Vitória obtiver esse triunfo, praticamente ele materializa a sua permanência. Não garante ainda, em termos de números, porque vai depender do resultado do esporte e do Havaí. Mas é um concorrente direto, o Vitória vai a 43 pontos, já tira qualquer possibilidade da ponte, né, que tem 39 a alcançá-lo e fica muito próximo. E a depender dos resultados, pode até com esse resultado lá de triunfo se consolidar. Porque se o esporte e o Havaí não vencerem, perderem seus jogos, com essa vitória ele consegue ficar na primeira divisão. Pois é, conversando até com alguns amigos lá do grupo que eu faço parte de Zap, o Rubro Negro de Fé, que é liderado por nosso amigo Mané Carreza, que eu mando um abraço e a todos de lá. A gente, batendo papo, a gente estava lembrando que no ano passado o Vitória estava passando uma situação mais ou menos parecida com o jogo do Curitiba, né? E acabou vencendo lá com aquele gol de Marinho, um golaço do Marinho, muito bonito, ele dribrando todo mundo e fazendo aquele gol espetacular. E o Vitória praticamente se salvou ali, não matematicamente, a situação é muito parecida. O que acabou acontecendo na última rodada, mesmo perdendo no último jogo, mas acabou se consolidando na primeira divisão. Então, nunca foi fácil jogar naquele Moisés Lucarelli, não. Lá é difícil, Vitória, eu lembro um jogo que o Vitória, não lembro o ano, se foi 2004 ou foi 2006, não lembro direito não. Não, 2006 não foi não, que era a segunda divisão. Então, o Vitória foi lá no Moisés Lucarelli, estava vencendo a partida por 1x0 e foi para o Veste Ares vencendo a partida. No Veste Ares teve de tudo, meu amigo. Gente chutando porta, querendo bater em jogador do Vitória, ameaça, ameaça a juiz, o diabo a 4. A pressão começa na chegada do estádio. Voltou, Vitória tomou a virada. Então, assim, tem que estar muito... Eu acho que a logística para esse jogo, a diretoria tem que se preocupar mesmo, levar um bom grupo de seguranças para poder impedir qualquer tipo de influência externa. Eu acho que a CBF tem que ter muito critério para a escolha desse árbitro, tem que ser um árbitro FIFA, um cara... O melhor que seria seria o Daronco, porque ali é nego para encarar, é difícil encarar aquele homem. O cara é muito forte. Então, eu acho que tem que ser um árbitro dessa postura, um cara que seja enérgico, que não permita o antijogo, que não permita a intimidação. E mais do que tudo, o Vitória tem mostrado personalidade jogando fora de casa, apesar de ter tido insucesso na sua última jornada fora de casa, mas com a própria Chapecoense, que vai jogar contra o Bahia, mas sempre o time tem mostrado uma postura totalmente diferente do que apresenta aqui no Barradão. Então, eu acredito muito, eu convivi com esses jogadores, são homens, são guerreiros, eles estão querendo realmente que o Vitória permaneça na primeira divisão. Mancini é um cara que está com o grupo na mão, eu acredito muito nesse grupo e eu acho que ele vai sair dessa sim. Eu também concordo e o histórico do time, depois da chegada do Mancini, que dá uma certa esperança ao torcedor. Principalmente fora de casa. É, fora de casa, principalmente, porque realmente, se ele tivesse melhorado um pouco dentro de casa, já estaria fora desse problema. Mas, como falei, o lado psicológico é fundamental, nesse momento, a mostrar a eles que eles podem relembrar fatos positivos que já ocorreram, principalmente na chegada do Mancini, que ninguém imaginava. Acho que nem ele próprio, no melhor momento de otimismo, iria imaginar aquilo que ele fez ao chegar. Então, se já conseguiram, contra equipes como Corinthians, Flamengo, não desmerecendo a ponte, dentro dos seus domínios, por que não? Agora, lógico que o caráter decisivo da partida muda muito. Aí, o que é que acontece? Os jogadores, as lideranças dos atletas têm que funcionar. Isso já, digo porque já vivi. De, na concentração, chamar os mais novos no quarto, como já aconteceu, encorajá-lo, dá moral. O David é fundamental. Muito. O Neilton está sendo criticado. Não é peça importante, porque o elenco do Vitória não tem, não é recheado de grandes opções. Então, esses jogadores precisam... Tem que dar confiança neles, né? O Neilton já teve boas partidas. Sim, por que não reeditar? E ele não tem condições de estar com muitas opções para fazer mudanças. Então, ele tem que utilizar o que ele tem em mãos. E dar moral ao atleta. Porque o jogador, quando ele se sente que o grupo acredita, que o treinador acredita, com certeza o rendimento dele melhora e muito. A conversa do Massini no vestiário vai ser fundamental para esse jogo com a ponte. Eu fico preocupada com a situação do Vitória porque é um time que não inspira confiança pelo nível de oscilação altíssimo que demonstrou durante todo o ano. É uma equipe que, quando você acha que pode engrenar, vem e te surpreende de forma negativa. O jogo com o Cruzeiro era obrigação o Vitória vencer dentro de casa, na situação que está aí, com a corda no pescoço. Além de, claro, nem vou ficar voltando aqui, tantos confrontos diretos, que o Vitória acabou vacilando em casa, perdendo pontos importantes. Aquele jogo com o Atlético Paranaense, que até agora ninguém entende o que aconteceu naquela partida. Então, assim, o Vitória só depende dele. Se não tiver a competência de vencer a Ponte Preta nesse fim de semana, que é um adversário direto, o primeiro que está abaixo dele e que, se passar, vai colocar o Vitória na zona de rebaixamento, aí, meu amigo, é meio caminhandado para ser rebaixado. Não tem jeito. Você falou uma coisa importante, Júlio. Desculpa. Não, tudo bem. Ainda só depende dele. Então, quando você depende de si próprio, é melhor. Muito melhor. Pior é você ter que ganhar e ficar na expectativa do resultado do adversário. O Vitória, de todos esses, é que está na situação melhor, que só depende um e exclusivamente dele. Então, isso é um fator importantíssimo em duas partidas decisivas, como vão haver. Se ele não mantiver essa frequência de vitórias e não tiver um bom resultado, realmente não vai ser merecedor de permanecer. Tem uma notícia muito auspiciosa em relação ao que você falou nesse momento, que é a questão da liderança. Um jogador que é fundamental nessa questão de liderança no Vitória pode estar retornando, pode voltar ao grupo, pode ser inserido para essa partida, que é o William Farias, que é o capitão. Ele já estava treinando com bola, já está praticamente totalmente recuperado de sua contusão, estava só readquirindo a sua forma física. e eu acho que o Farias vai para esse jogo. E é um jogador como o próprio Fernando Miguel, que acabou de falar, que exerce uma certa liderança. Mas você acha que joga ele? Não sei se para jogar. Mas só o fato dele já estar com o grupo, porque é o ritmo dele, só o fato de ele já estar com o grupo. Num momento como esse, seria inteligente. Seria inteligente. Mesmo que ele não tenha condições de jogo, levaria ele no grupo. Claro. Olha, eu, longe, não é porque não convivo, vejo e visualizo três lideranças positivas nesse grupo aí. Posso ser que hajam mais. Que é o Alassie, o Fernando Miguel e o William Farias. Então, mesmo que o William não tenha condições de jogo, eu levava ele junto com o grupo. Porque o respeito, a confiança que ele passa, a credibilidade que ele tem com o grupo, nesse momento, nós tivemos isso em épocas passadas, de jogadores como o Erol Tite, o Fael, que muita gente dizia que era panela, não era o próprio Lomba, de sentar no quarto com os mais novos, com o Talisca da vida, com o Feijão e outros mais. E da moral, de dormir na concentração, no mesmo quarto. Ou seja, esses são fatos que, só quem vive lá dentro, é que sabe, que encoraja o atleta, que leva os atletas, um David da vida, tem que ser tratado com muito carinho. O Fernando Miguel, o William Farias, sentar com o dele, olha, você tem potencial, você é bom, vá, ou seja, detalhes que são peculiaridades do futebol, e que muita gente não sabe, e que surte um efeito fantástico. Uma hora como essa. E todos, de uma certa forma, exercem também um pouquinho de liderança, porque acho que o grupo tem, obviamente que é inerente no ser humano, ele tem uma certa capacidade de liderar, um mais do que outros. mas mesmo aquele que uma hora se diz que é tímido, ele está ali, quando ele está com o companheiro ali do lado, a torcida às vezes não vê isso, não sabe que ele está conversando com o colega, que diz para ele alguma palavra, que um jogador conversar com o outro, é a coisa mais essencial, para que o grupo tenha sucesso, positividade. Eu mesmo brincava com alguns deles, na hora que eles iam para a partida, olha, botei você no cartola, viu, vê se não vai me decepcionar não. Mas brincava assim, e o pessoal ficava, gostava desse tipo de relação. Eu acho que nesse ponto, esse tipo de palavra de incentivo, algumas mobilizações já estão tendo de torcida, inclusive para poder ir acompanhar o grupo, até o aeroporto, para poder passar esse tipo de positividade, de vibração positiva. Eu acho que é legal, muito salutar esse tipo de coisa. Na parte política, ontem foi falado aqui, vai ter uma reunião amanhã, no hotel aqui da cidade, com as oposições, e no sábado terá a primeira GE para discutir o problema da destituição do Ivan de Almeida. Eu acho que essa reunião que vai ter amanhã, eu não vou participar, me chamaram, não vou participar, porque eu não sou oposição ao Vitória, eu sou oposição ao que fez de errado, o que fizeram de errado. Não vou participar, porque tem algumas pessoas que estarão lá, que eu não faço questão de olhar na cara, vai me dar nojo, asco, e esse tipo de gente eu não gosto nem de olhar. Mas assim, eu acho muito legal que a oposição esteja mobilizada, porque um clube sem oposição não é um clube que vai ter sucesso, a oposição sadia, ela tem que ser aplaudida, e tem que conviver diretamente com o clube. Eu, sincero e honestamente, não entendo isso no futebol, essa politicagem, esse partidarismo, o futebol, um clube ali, deveria ser todo mundo tentando ajudar e levantar, e não foi o que a gente viu esse ano no Vitória. Não mesmo. Muitos problemas políticos externos, e que, claro, acabaram afetando diretamente, internamente, no clube, e no dia a dia do time, dos seus jogadores. Essa assembleia que vai acontecer, pode ter aí definições, para o futuro do Vitória, inclusive com novas eleições, a depender do que vai acontecer com o Ivan de Almeida, se ele vai renunciar, se vai ser destituído, enfim, situação difícil política do Vitória, tudo que aconteceu no ano do Vitória, a gente sabe muito bem, erros e mais erros, um por cima do outro, mas que isso agora, nesse momento, eu acho que não seria o melhor momento, né Beto? Esperar-se um pouquinho, o campeonato se definir, porque o Vitória está numa situação muito delicada, e esse tipo de assunto, querendo ou não, balança o time. É, principalmente hoje, com as redes sociais, os atletas, por mais que você queira blindar, mas eles tomam conhecimento, eu acho também que isso deveria ocorrer pós-campeonato, aí sim, a oposição é válida, lógico, todo processo democrático tem que haver o contraditório, porém, nesse momento, não se falaria absolutamente nada em termos políticos, eu acho que deveria esperar a consolidação, principalmente se o Vitória permanecer na primeira divisão, ao término do campeonato, estão faltando duas partidas apenas, após o campeonato, aí se resolve a parte política, mas nesse momento, aqueles verdadeiros torcedores, e eu acredito que sejam, iriam se despedir de vaidade, de interesses de grupo político, qualquer coisa, só focar em tirar o time das torcedores. Deveriam, né? Deveriam, né? Eu acho até que você vai se surpreender com o que eu vou falar aqui agora. Mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra não, eu acho que independe, eu acho que o que acontece lá dentro de campo, não, porque acontece entre os jogadores, entre a comissão técnica e a própria diretoria que está lá dentro, eu acho que essa reunião que vai ter amanhã e a própria GE que vai ter no sábado, não vai influenciar diretamente com eles, não. Eles estão bem focados, estão bem blindados, né? Eu só acho apenas que, como você mesmo falou, todos deveriam estar olhando para o bem do Vitória. Essa diretoria errou, errou sim. A oposição está ali para dizer, vocês estão errando. Um conselho deliberativo, como tem hoje no Vitória, que é um conselho plural, apesar de não ter tido a eleição extremamente direta, como deveria ter sido, como acontece, por exemplo, no Bahia. Mas assim, ficou um conselho deliberativo onde várias cabeças não são vacas de pré-sepe, como era antigamente, né? Hoje você tem uma... Um debate. É, um debate, um debate salutar. Esse tipo de coisa é que eu sempre sonhei, que eu acho que esse movimento que derivou com essa eleição, com essa mudança do estatuto, esse sim é o grande legado que essa eleição que aconteceu no ano passado deixou. Acabou aquele negócio de você, sei lá, o onipotente lá, eu sou o dono do Vitória, você vai ser o conselheiro, você vai ser o conselheiro, você vai ser o conselheiro. Agora não, meu amigo. Você tem que ser eleito, você tem que ser um cara decente, direito, para que a torcida, que é o sócio-torcedor que paga, lhe eleja. É, isso não cabe mais nos tempos de hoje, né? Daqui a pouquinho tem mais Bahia e Vitória, vários jogos que temos pela frente ainda. Estamos de volta ao vivo com os donos da bola para você. Hoje tem decisão na Libertadores. É que eu estou em coma. Está achando o quê? Decisão já, primeiro jogo na Libertadores, né? E claro, a gente torcendo muito aí pelo Grêmio, porque é o nosso representante brasileiro, independentemente de qualquer coisa. E porque se o Grêmio faturar esse título, vai abrir mais vagas aí para a Libertadores, né? Sem dúvida. E o Grêmio, esse ano, independente de qualquer resultado, para mim, foi a equipe que praticou o melhor futebol. Se ele não estivesse disputando várias competições em paralelo, e ele teve que mexer muito na equipe, também perdeu um jogador importante que foi negociado, mas eu tinha o Grêmio com a equipe que seria postulante... Jogou um futebol bonito nesse campeonato. O Corinthians foi aquele time que realmente fez por merecer pela regularidade, mas o futebol que empolgou mais foi a equipe do Grêmio. Agora, vai enfrentar um adversário difícil, argentino, todos nós sabemos que não vendem barato. Agora, é importantíssimo hoje o Grêmio fazer o resultado. Não tem aquele gol, a casa do adversário mais, então, ele fazendo um bom resultado, porque a pressão lá na Argentina vai ser forte. Mas o jogo de volta que eu assisti, o jogo do Lanús contra o poderoso River Plate, o Lanús fez uma virada espetacular, rapaz. Ele saiu de 2x0 para 4x2, uma partida memorável de Gustavo Sandi, que veio aqui, jogou no Vitória aqui com 21 anos de idade, mas fez um jogo assim, o jogo para dizer assim, eu vou ser campeão. Agora, agora, eu acredito que dentro lá de Porto Alegre, o Grêmio vai se impor. Tem jogadores qualificados, macetosos, Renato Gaúcho, acho que finalmente vai ter a estátua dele lá no... O Grêmio é uma equipe coqueira, né? Na arena do Grêmio, a equipe coqueira. E ele vai entrar para a história, já está na história. E tem um carinha ali, que está jogando muita bola, que é o Luan, viu? Joga muito aquele moleque. O Arthur também é um bom. É, bom, bom volante. A equipe do Grêmio, agora, é engraçado, que eu tenho que se louvar, que ele resgatou alguns jogadores, que estavam no mercado... Sim. Cortez. Cortez saiu como horroroso. Pois é. do Botafogo. Estava abrindo o Botafogo, foi para o São Paulo, saiu como horrível do São Paulo. O Sujael, que estava lá em Santa Catarina. Já está entrando de vez em quando. De vez em quando ele dá uma... Agora levou o Cícero, que estava também encostado no São Paulo. É, que vai ser para Paruano. O lateral direito, o que era do Flamengo. Já dava como aposentado. É. Léo... Léo Moura. Léo Moura, Léo Moura. Hoje, tem jogão de bola na tela da banda. Júlio Barça pela Champions. Não teremos o Bande Cidade por conta disso. E olha, essa partida promete. Voltando para a nossa realidade aqui, né? Vamos acordar, né? Vamos acordar agora. Temos os jogos que tem pela frente aí, né? Desses confrontos difíceis contra o rebaixamento. Primeiro da ponte, eu quero perguntar a vocês quem tem o caminho mais complicado aí. A ponte enfrenta o Vitória, né? No Moisés Luccarelli, e fecha lá no Rio de Janeiro com o Vasco. Que está lutando por uma vaga na Libertadores. O Esporte joga no Rio com o Fluminense. Cujo Abel já disse que não vai facilitar. Não vai amolecer. E fecha em casa com o Corinthians, já campeão. Corinthians já é pau. Aí lá. E o Havaí pega em casa o Atlético Paranaense e fecha em casa ou e fecha fora contra o Santos. E o Vitória, né? Pega a ponte e depois em casa com o Flamengo. Eu acho que a situação mais fácil aí é a do Havaí. Vou lhe explicar por quê. Porque ele pega dentro de casa o Atlético Paranaense que está disputando a Libertadores, mas é um confronto ali de região, né? E o Havaí já mostrou que dentro de casa está jogando bem, né? E fora pega o Santos, o Santos já não quer mais nada com a Hora do Brasil. Eu acho que isso facilita. O Sport vai fazer uma partida contra o Fluminense que eu acho que é muito difícil para o Sport. Eu acho que o Sport perde para o Fluminense. Mas contra o Corinthians que já é campeão, o Corinthians deve mandar para lá. O pessoal já está praticamente de férias, né? Comemorando tudo de boa, na maior tranquilidade. O Vitória faz esse jogo de confronto direto com a Ponte Preta onde eu acho que aí o vencedor está na primeira divisão e o perdedor está fora. Já foi. Para mim, desce no tempo de correr e um empate seria um bom resultado para o Vitória, não para a Ponte Preta. Uma coisa é só acrescentar em relação ao Havaí. O Havaí, desses todos que estão aí, é o único que tem apenas nove vitórias. É, na desvantagem. Ele está na desvantagem na questão dos critérios. E também na questão do Vitória tem um saldo de gols deles aí. É, quem tem o menor saldo de gols negativo é o Vitória tem menos oito. Mas olha só, o empate, isso se Havaí e Sport não vencer. Não vencer. Porque aí seria ruim para os dois. Põe a tabela cheia aí na tela, por favor. Seria ruim, muito ruim para os dois. Porque o Vitória ia para 41 e a Ponte ia para 40. Olha aí, vamos fazer nossas contas aqui. É, 40... Está tudo muito embolado, né, gente? Até o Havaí, 39 pontos, mas claro, esse critério de ter uma Vitória menos já beneficia Sport Ponte Preta e Vitória que tem 10 aí e essa é uma bela de uma vantagem. No saldo de gols o Vitória que tem o menor saldo negativo, menos oito, né? A Ponte tem menos três, o Sport menos quatorze, os gols marcados, que é outro... Os gols marcados... Não temos aí não, mas só para aqui, tenta pegar aí para mim. A Vitória parece que é aqui porque tem o maior número de gols marcados. Por quê? 46, se não me engano. Por que os critérios? O Vitória tem 46, Ponte 34, e Sport 43, ou seja, e o Havaí 27. O Vitória está na frente também nesse critério. E todos esses critérios podem ser decisivos na última rodada porque está tudo muito equilibrado. E claro, a depender desse jogo, do resultado desse jogo, o Vitória pode entrar na zona de rebaixamento ou pode já tentar praticamente garantir a vaga aí na primeira divisão. O Vitória é a única equipe que pode se consolidar nessa rodada. Sim. É a única. Porque se ele vencer e os outros Esporte e Havaí perderem, ele está livre do rebaixamento. Agora tem um carinha ali que vocês não botaram, que é o Curitiba. Curitiba também, ele tem um jogo contra o São Paulo, que está lutando pela Libertadores, e ele fecha. Com o São Paulo. Exatamente. E vai fechar com a Chapecoense. Por isso que eu acho que essa partida, para mim, a decisão da vaga de quem vai ser rebaixada é Vitória e Ponte Preta mesmo. O que acontecer lá vai dar uma direção para o restante. O Curitiba ainda não está fora. Ele ainda corre risco. É, eu acho que além do Atlético, o Havaí dificilmente escapa. Eu acho que o Havaí já foi. Por conta dos critérios e de ter uma vitória a menos. E aí, a gente pega o Esporte, que está em uma fase muito complicada, mas que ainda tem chance, Ponte Preta, Vitória e Coritiba para duas vagas aqui. Eu vim aqui ontem no seu programa, mas no noticiário nacional eu não estou vendo muita gente falando nas famosas malas, a mala branca, preta, azul, amarela. Não tem ninguém falando isso não. Não começou a voar ainda não. Não, talvez estejam voando em forma silenciosa. É. Eu acho também que diminuiu muito porque hoje você do primeiro colocado até o décimo sexto você ganha dinheiro, né? Tem premiação. Então, assim, a equipe mesmo não tendo mais nada a almejar em termos de classificação para a Sul-Americana ou para a Libertadores... Vale uma graninha, né? Vale a graninha. Mexendo no bolso vale todo o esforço. Estamos de volta, vamos dar um giro pelo mundo. Solta aí. Pela Copa Sul-Americana, o Libertar do Paraguai saiu na frente do Independiente e da Argentina no jogo de ida das semifinais. Em caso, os paraguaios fizeram um gol relâmpago e polêmico aos 27 segundos do primeiro tempo, a zaga argentina coxilou o Oscar Cardoso, dominou de forma estranha e bateu no canto do goleiro visitante para fazer 1 a 0 o Libertar. Os jogadores do Independiente ficaram na bronca alegando que Cardoso teria dominado a bola com o braço. Mas ficou nisso. O jogo de volta acontece na semana que vem. Já rebaixado, o Santa Cruz se despediu da Série B em grande estilo. Em partida contra o Juventude no Arruda, Anderson Salles abriu a conta e o William Barbie ampliou para o Santa. Matheus Santana até diminuiu no início do segundo tempo de cabeça. Só que Marcílio Aleph Pitbull e o William Barbie de novo fizeram questão de transformar a vitória em goleada. E de nada adiantou o gol de Felipe Lima para os visitantes. Fim de papo no Arruda, Santa Cruz 5 e Juventude 2. Clima de descontração do PSG às vésperas da partida contra o Celtic pela Liga dos Campeões. Olha só o que o brasileiro Thiago Silva aprontou com o colega Mbappé. O atacante foi presenteado com uma caixa de uma marca famosa. E dentro dela olha só o que tinha. Uma máscara de um dos tartarugas ninjas. O motivo da brincadeira seria uma semelhança física entre a joia francesa e o personagem. Neymar se divertiu com a pegadinha e fez questão de mostrar nas redes sociais o companheiro usando a máscara. Mbappé a tartaruga ninja? E aí, será que parece? Um elenco desse. O bolso cheio. Não tem como o clima não ser bom, né, Beto? Maravilhoso. Não tem como o clima não ser bom. Tudo converge, né? Tudo. Mas eu queria fazer um registro aqui que eu tenho certeza que todos nós estamos muito felizes e eu fiquei muito contente com a subida do Ceará porque... Eu falo todo dia. Eu sou foi incondicional de um profissional que eu trabalhei e que eu... Grande amigo. Eu falo que tem condições de trabalhar em qualquer clube do Brasil que é o Marcelo Chamusca que tive o prazer de trabalhar muito tempo sei da qualidade dele e ele está se consolidando. Subiu com o Guarani da C para B. Me parece até que subiu da D para C com o Salgueiro mas com o Guarani que marca e agora com o Ceará chega para a Série A. Uma bela campanha. É importante relembrar uma coisa de se fazer justiça. Quando ele foi para o Guarani muita gente maldosa disse que levaram o Chamusca errado. Pois é. Que era para ter levado o Péricles, irmão dele. Eu convivi com o Marcelão rapaz no Vitória quando viajamos divisão de base é uma figura fantástica. E por pouco ele não subiu Fortaleza o ano passado. Exatamente. Ele é um profundo conhecedor de futebol e nós somos amigos e trabalhamos muito tempo juntos e agora tenho certeza que vai dar um upgrade na carreira dele porque hoje e eu ouvi vários comentários li muita coisa o Ceará não estava no bom momento e depois da chegada dele acendeu. Tem um artilheiro lá que fez a diferença também. Tem um artilheiro lá que fez uns golzinhos também e fez a diferença no time. Fazer o que? É família, né gente? Eu já vi lá que já está com um herdeiro ali no caminho, né? Você viu? Ali eu já estou assinando um pré-contrato. Meu amigo Guima já está querendo... Eu já liguei para ele também. Vai falar com ele. Então, Itaberaba vai ficar pequena com essa festa, viu? Muito bom. Ed, Beto, obrigada pela parceria de vocês aqui. Hoje foi show de bola, viu? Muito bom, Ju. Você sabe do prazer que eu tenho em estar aqui. Estou sempre à disposição. Essa casa é nossa. Coisa boa. Você de casa, eu agradeço pelo carinho, pela audiência. Amanhã eu te espero aqui. Mesmo horário, às 11h30, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.